Fala rapaziada, e aí meus queridos, tudo bem com vocês? Então galera, tipo, mano, cara eu tô pirando nesse Roblox, velho Mano, é muito show de bola E hoje eu vou trazer pra vocês aí o meu vídeo, como tá ficando o meu jogo brebíssimo, beleza? Galera, eu queria que vocês jogassem, cara, lógico que tem muita coisa pra fazer ainda Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, pode ser um pouco longo o vídeo Assistem aí, beleza? Quebra essa moral pra nós Bom, aqui é o seguinte, você pode escolher entre ladrão e polícia Tá, eu cliquei em polícia, vim parar aqui Eu aperto no time aqui, o bagulho some, bravíssimo Ó, tem polícia, tem ladrão e tem civil Civil eu preciso colocar ainda porque eu não coloquei aqui, tá vendo? Não, na verdade ele tá aqui, mas eu preciso programar pra ele aparecer em outro lugar Fechou? Aqui já tem uma farda, infelizmente eu não achei uma farda maneirona Que, tipo, tem a ver com polícia, entendeu? Não achei mesmo Então eu vou clicar nesse cara, ó, já tô fardado, bravamente Eu não sei se é do Exército, isso aqui não tá parecendo do Exército Mas enfim, é polícia, tá ligado? E agora vamos lá pra fora que eu vou mostrar pra vocês aqui Tipo, bravamente, aqui vai ter os equipamentos Desarmamento, caramba, ele já vem com uma arma Só apertar um e já tá com a arma Tô pensando em fazer esse jogo em terceira pessoa E não em primeira pessoa, assim, não sei ainda Vou ver com o que que eu faço Beleza? Se eu tirar, ó, apertar um e ela some Aqui, tipo, é a delegacia São na delegacia, beleza? Se meu microfone caiu, ninguém merece, velho Tem que improvisar tudo aqui, velho Improvisar microfone, improvisar computador Improvisar tudo, mano Fala sério Então, bora lá Aí aqui, ó, bravamente Eu vou mostrar o meu show dozinho Calma, calma Galerinha, esse cara é show de bola Eu só vou dar um rolezinho rápido aqui Só pra vocês verem Beleza? Eu só não sei como é que entra aqui Que geralmente eu entro do lado errado Aí, entrou Aí, bravamente Ó, se liga, galera Meu, esse helicóptero é bravíssimo, velho Só tô aprendendo a pilotar ainda Se eu apertar o Ctrl, por exemplo, ó Apertar o Ctrl, bravamente Não, calma Não pode apertar o Ctrl Tem que apertar o Y primeiro Que é pra ligar o motor, tá ligado? Ó lá Motorzão bravo Deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui, ó Fica mais alto Pra vocês ouvirem que ele tem som Tem tudo pra ele Não, mano Calma aí, apertei errado Esse aqui Ó, o helicóptero é bravíssimo Aí Pra mim, tipo Levantar voo Tá ligado? O que que eu faço? Eu aperto o Ctrl Ó, ele vai fazer Ele vai aumentando a velocidade Vou ter tirado aqui um pouco pra vocês verem melhor, ó Ó, ele vai aumentando a velocidade de aceleração aqui, ó Quando chegar a C, ele começa a subir Ó, não chegou a C, mas já tá pra subir Só apertar o W, ó Bans Ó lá, ó Já tá funcionando Mano, esse helicóptero é da polícia Tá ligado? Pra você fazer curva aqui, ó Você pode apertar o O D e o E, ó Ele faz curva bravamente Ó Aí você aperta o W de novo pra ele voltar A única coisa, galera É porque ela tá demorando muito pra renderizar Tá vendo? Mas olha só a cidade Como é que tá ficando Eu vou passar por baixo depois Pro carro Pra vocês verem, galera Mano, tá ficando muito show, cara Eu sou meio braço ainda pra pilotar o copo Mas tô aprendendo, tá ligado? Mas dá uma olhada nisso, galera Tipo, mano Tá ficando muito louco a minha cidade, véi Na moral, na moral Se liga, galera Olha isso Mano, tá ficando lindo demais É que de cima, cara Como ele tá demorando muito pra Pra Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui Como ele tá demorando um pouco pra Aterrizar aqui mesmo Aí, bravamente Vamos fazer o seguinte Eu vou levantar o Vou pôr ele um pouco mais pra lá Não, filho Calma aí Vou tirar ele daqui Tem que levantar o W mesmo Aí Vou colocar ele aqui, ó Aí Vou dar uma rézinha Vai, meu filho Eu tô aprendendo, tá? Vocês não riem, não Vai, filho Aí, aí, tá bom, tá bom, tá bom Desce, 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 desce Aí, pronto Gravamente Deixa ele aí E agora eu vou sair do helicóptero Ó, lance E vou mostrar pra vocês um pouco da cidade Mas de caldo Porque de caldo dá pra ver melhor Vou pegar meu carrinho da polícia Loucamente Bravamente Bravamente Ah Caralho 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 Ah Caralho Caralho Peraí, galera Houve um pequeno acidente aqui Cara, essa fome Que acontecem essas coisas Mano, derrudei tudo O bagulho aqui na cama Caguei Deixa assim mesmo Depois eu arrumo essa parada É, aqui Bravamente É, vamos entrar aqui Na delegacia Pá Vamos pegar Vamos pegar Ah, deixa eu mostrar lá em cima primeiro Que acho que vocês não viram Aqui é o seguinte, ó São quatro motos Essa da Rokan ainda tá mais ou menos Essas duas aqui tão show de bola Essa outra da Rokan tá meio zoada Ela tipo Anda, mas eu não consigo fazer curva com ela Ah não, essa daqui é a que tá boa Aqui tá ruim a outra Tá vendo, essa daqui tá maneiro Eu queria achar outras motos da Rokan, cara Mas eu não tô achando Só que, ó Esse imbecil tá sentado no tanque Tá vendo, ó Eu vou dar um rolezinho brabo aqui pela Pela cidade Na moral, tá ligado Ó o meu helicóptero Bratíssimo Show dozão Ó lá, ó Aqui tem um estacionamento bravamente Lindo Ali já tem um negócio que eu vou mostrar pra vocês No Itaú Coloquei uns carros ali Mas pra tirar os carros dali É ouvido Mano Cara É sempre assim, velho Eu não sei dar ré Tá ligado No bagulho Eu sei que tem um esquema aqui que você dá ré Mas eu não sei qual é Aqui aperta e desliga X, C, V Eu não sei Eu vou descer da moto Eu vou empurrar ela pra lá É mais fácil que dar ré Enfim Aí Pronto Ela já pega Cadê a moto? Aqui Vamos lá Cara Eu dirigi isso aqui Somando lá Se não der Ó Vou parar aqui no Itaú Vou mostrar um negócio pra vocês Ó Aqui dentro, ó Do Itaú Já tem Lógico que eu vou colocar mais coisa Mas se liga nisso aqui, galera Isso aqui pra quem for ladrão é show Ó Você aperta aqui Ó Ele vai criando as bombas Aí tu corre Tá ligado? E deixa explodir o bagulho Ó lá Explodiu O alarme tocando Aí você entra aqui dentro E pega dinheiro Isso daqui tá absurdamente grande Tá ligado? Então tipo, mano Loucura fazer um negócio desse tamanho Mas É assim, galera Como eu não sei programar muito ainda Só algumas coisinhas Eu tô pegando coisas dos modelos prontos Tá ligado? Então dá pra usar de boa Não tem nenhum problema O importante é a diversão Não importa como foi feito Aqui eu coloquei uns carrinhos show Mano Eu tô doido pra pegar essa caminhonete Mas pra sair com ela daí É horrível Por causa desse negócio alto Tá vendo? Já tentei sair pra outro lugar Mas não dá Mas vamos de moto mesmo Ó lá Ali tem um bagulho que eu mostrei pra vocês Que explodem Não tem muita outra coisa aqui não Aqui ó Tem o McDonald's Brabamente Ó lá o McDonald's show Ó Aí Aqui tem um auto peças Que também não tem nada dentro A Claudia Raia Beleza? Farmácia Claudia Raia Aqui tem Um estacionamento gigantesco Galera Porque como não tem lugar Pra estacionar ali atrás Então eu coloquei Esse estacionamento aqui ó Pra galera poder estacionar E ir ali Tá ligado? Aí vamos lá Vamos pro outro lugar Eu tô indo na moral Cara Pra mostrar a cidade pra vocês Tá ligado? Ó Aqui vocês já viram Dá pra dar um gás Ó Aqui tem um restaurante Restaurante brabo Ó Bonito pra caramba Aqui tem Eu fiz uma Tipo um condomínio Tá ligado? Ó Tem uma escolinha Que também tem Não tem nada Não dá pra entrar Aqui tem umas casinhas Bem legal Os prédios aqui São altíssimos Cara E Aqui é o mesmo negócio Lá do estacionamento Aqui tem o extra Que eu fiz também Uma entrada Pra você poder Tipo entrar lá dentro Né cara? Porque era tudo fechado Aí eu fiz essa entrada Aqui ó Fiz essa entrada aqui Pra você poder Entrar com o carro E tudo mais Lá dentro ainda não tem nada Mas eu vou colocar Coisas ali O que mais que nós tem aqui? Fiz um túnel Brabíssimo Ali dentro galera Desse condomínio Tem uma piscina Tá vendo? Mas eu tranquei Eu vou trancar esse lado também Que não é pra entrar Tá ligado? É só pra encher início Ó Aqui tem um Um túnel Ó Ó Ó A favela Aqui já é a favela Uma outra favela Não coloquei aquela favela Do outro vídeo Tá? Essa daqui é outra Porque essa daqui Ela é mais leve Não tem muita coisa Ela é mais leve Tá ligado? Ai meu Deus do céu Se você não subir rápido Véio Deixa ele descer Vamos pegar a velocidade Tem que subir no pau Aqui Senão não sobe Ela vou Eu de novo Tenho que descer Da moto Forrar a moto Porque eu não sei Dar ré Tá ligado? Aí Tem algumas falhas Na cidade Galera Tipo na rua Principalmente Porque eu não consegui Acertar Tá ligado? Não consegui Colocar direitinho E tal Ó Aqui tá ficando Bem legalzinho Também ó Vou subir lá em cima Pra vocês verem Ó Se eu subir aqui ó Tem a favelona Tá O que acontece galera? Tipo Se eu apertar em favela Eu apertar em ladrão A pessoa vai nascer aqui na favela Por que que eu fiz isso? Por causa que o Pra não ficar perto De um lugar do outro Entendeu? Porque se eu colocasse Num lugar não específico Eu coloquei aqui também Porque aqui você pode colocar roupa Ó De ladrão Tá vendo? Você pode colocar roupa de ladrão E tudo mais Aqui tem um campinho de futebol Eu coloquei Ó E aqui eu coloquei É obrigatório troca de roupa Por que que eu fiz isso galera? Porque é o seguinte É Se você não tiver com roupa Você pode estar com roupa civil Você pode ser considerado civil Tá ligado? Então não vai ter como A polícia chegar junto E falar E aí mano Qual foi? Entendeu? Então tipo Por isso que eu coloquei É Essa roupa aqui Específica Pra quem é ladrão Entendeu? E E por que que eu coloquei Pra nascer aqui? Porque cara Foi o lugar mais longe da cidade Que eu achei Tá ligado? Então eu deixei ela aqui Ó Aqui tem um bar Não tem nada ainda Mas eu vou colocar Algumas coisas aqui dentro É Tem umas mesinhas aqui e tal E ó Tem uma mitralhadora aqui Só que não funciona Já tentei fazer ela pegar Mas eu vou colocar uma que funcione Tá Aqui tem tipo Só Não tem nenhuma casa com entrada A outra que eu coloquei Tinha Tá ligado? Você podia entrar dentro das casas E tudo mais Só que tava muito pesado Galera Nossa Eu mal consegui andar E essa daqui não Ela é só É Vamos dizer que ela é só O papel Tá ligado? Não tem nada que funcione aqui Tem Até tem Lá em cima tem É Os negócios pra você tomar refrigerante Aqui não dá pra subir Pra você pegar suco Num barzinho Que tem lá em cima E tudo mais Mas eu acho que tá ficando bem legal Assim Pela ideia do jogo Tem até um ringue de boxe aqui Eu acho Sei lá que Ai que é isso aqui Restaurante Ó Tem uma outra arma aqui também Mas não é pegável Mas eu vou colocar pegável Aqui tem uns bagulho Eu nem tinha visto isso Caraca Dá pra tocar música aqui Ai que legal Cara Mano Eu não sabia Isso aqui eu não tinha visto Como eu falei pra vocês O que que acontece Tipo Eu não peguei Não fiz modelos prontos Lógico Eu coloquei muita coisa minha aqui Mas não é tudo que são Tipo Fui eu que fiz Tá ligado? Porque galera Uma que eu não sei fazer esse tipo de coisa Ainda Manja Eu tô aprendendo A mexer ainda no Roblox Tô pensando até em trazer É Tutorial sobre isso Tô aprendendo legal Por que que eu tô pensando em trazer Sobre isso? Porque meu Dá muito view Roblox Cara Caiu minha moto Vamos lá Eu vou levar lá na prata Na praça Então Dá muito view Cara Eu não sabia que dava tanto view Roblox A molecada gosta Tá ligado? Ó Essa pracinha aqui é bem legal Vou parar aqui Já me ferrei Que vou ter que empurrar a moto Ó E funciona Tá ligado? Ó lá Aqui você pode dar uns Tchuk tchuk Aqui ó Não sei como é que funciona Mas dá pra fazer o bonequinho rodar E tudo mais Esse cara aqui funciona também Ó Bravamente Isso é mais pra molecada brincar Tá ligado? Esse bonequinho aqui Eu não vou te mostrar Isso daí é pra quem vai entrar no jogo Vai entender qual que é É Eu tô ligado que vai ter criança Que vai chorar aí Mas enfim A ideia é zoar mesmo Esse cara aqui tá funcionando também É uma pracinha que eu fiz Tá ligado? Ó Tem um escorregador brabíssimo Tem tipo uma lá Coisinha de sorvete ali ó Ó lá Bravamente Um foguinho de sorvete Pra você tomar um sorvete com a galera E beleza Aí tem Eu fiz uma pracinha aqui ó Coloquei uma pracinha aqui dentro Que eu tinha que encher a linguiça na galera Então Coloquei uns bancos Pra tipo Galera sentar Não sei nem se senta Eu acho que senta Senta lá Bravamente Bravíssimo velho Então tipo Coloquei essa pracinha Tem um laguinho ali Tudo mais Então aos poucos Tá criando Tá ligado? Tipo Tá ficando bem legal O mapa Eu tô adorando E o pior de tudo Eu tô adorando Mexer com isso aqui Cara Vocês não tem ideia Porque aqui eu posso fazer Qualquer tipo de jogo Tá ligado? Sem frescura Agora eu apertei A ré aqui Agora eu não sei pra frente Vai filho Meu Deus do céu Cara Sobe Aí Então tipo Mano Eu tô adorando Cara Mexer com isso daqui Eu não sabia Que era tão legal Mexer no Roblox E você tem uma Afinidade Infinidade de coisa Que você pode fazer No Roblox Tá ligado? Mas muita coisa mesmo Muita coisa E esse jogo Eu quero que ele vire Um jogo sério Pra galera jogar mesmo Tá ligado? Infelizmente Não tem como Você fazer um executável Dele Mas deixando lá A galera vai jogando E eu tô pensando Seriamente Em começar a trazer Tipo Tutorial Coisinha simples Que eu tô aprendendo Até pra criar um joguinho Sem tipo Se matar Mano Eu trouxe algumas coisas aí Mas Não foi feito Bem por mim Mas eu tô querendo trazer Eu por mim Aprender Ah Escolinha eu mostrei Então rapaziada O vídeo é esse Tá ligado? Deixa eu diminuir um pouco A velocidade aqui Eu não sei Ah aqui Espero que vocês gostaram Aí cara Do mapa Ai tem um hospital Também Tem um hospital Também Brabíssimo Aqui ó Descer aqui Pra vocês verem Coloquei uma Olha lá Minha moto Andando sozinha Coloquei aqui Uma Ambulância da Samus Que funciona Também ó Funciona Brabamente Aqui do lado Tem os Ó as luzes Tá Se eu apertar a luz Aqui ó Olha lá Ela fica piscando Tem o Iep Prioridade E o All Tá vendo Que é mais Que o pessoal Sai da frente E tudo mais Aqui minha sobrinha Cara Pequenininha Tio Você vai colocar Ambulância Tio Coloca a ambulância Aí procurando Achei essa daqui Não tá do jeito Que eu quero ainda Mas pelo menos É uma ambulância Lá pra ela brincar Meu helicóptero bonito Não é velho Fala aí E vou mostrar Pra vocês lá Os carros da polícia Lá Com a motinha Brabíssima Que é a que falta Puts Ó Aqui ó Na frente Da Da entrada Da delegacia Aqui eu coloquei Rua fechada Tá vendo Mas vou procurar Em português Pra colocar aqui Porque eu não quero Que passe aqui Porque aqui é uma Mano Porque aqui é uma Área militar Tá ligado Então ó Coloquei até uma Placa de páreo ali É uma área militar Não tem que entrar aqui não Ainda vai ter a cadeia Que eu vou colocar Aqui também Pra você prender os caras Tem negócio de algema Tem muita coisa Pra fazer rapaziada Colocar Ah mas tem quem Eu vou deixar aqui mesmo Colocar lá em cima Pronto Ó Tem aqueles dois Carro da polícia Que vocês já viram No outro vídeo Eu acho E aqui tem as motos Essas motos São muito loucas também Infelizmente Essa daqui galera Foi aquela que eu falei Não tá funcionando Ó Ela tá Até anda Mas eu não consigo Fazer curva Tá vendo Ó Ela não faz curva Se deixar ela vai embora E eu não consigo Fazer curva com ela É algum erro Que eu não sei O que que é Que tá acontecendo com ela Preciso ver se eu acho Algum erro no script Pra tentar arrumar E basicamente É isso rapaziada Tipo Tá tudo funcionando Já Dá até pra jogar Tá ligado Mas ainda eu quero Colocar algumas coisas A mais E deixa aí Nos comentários Galera Tipo Se vocês quiserem Eu começo a trazer Também Tipo É Tutorial do Roblox Tá ligado Pra Pra começar Ó Aqui eu quero colocar Uns negócios Aqui também Tudo mais Então se vocês quiserem Eu começo a trazer Tutorial de Roblox A gente pode até Criar um jogo Bravamente Aí Aí vocês que manda Galera Beleza Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Sabadão tem live Brabíssimo A gente vai jogar Alguma coisa aí Beleza E a gente troca uma ideia No sabadão Fechou Então é isso aí Rapaziada Fiquem com Deus Se cuidem Até a próxima E Fui